13 estados e o Distrito Federal tiveram alta no aumento de mortes decorrentes de intervenção policial no ano passado. Foi o que apurou o SBT Brasil com base em dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Você vai ver agora os estados que lideraram o aumento em cada região do país. A maior alta foi aqui na região centro-oeste com o Mato Grosso do Sul, tendo 160,8%. Já na região sul, Santa Catarina teve um aumento de 79,5%. No nordeste, subindo aqui junto comigo, o estado que teve a maior letalidade policial foi a Paraíba, com 41,2%. No norte, o destaque foi Roraima, com 40%. Já no sudeste, São Paulo liderou com alta de 19,7%. E falando em aumento da letalidade policial no estado de São Paulo, a justiça tornou réus mais dois PMs da rota por homicídio qualificado e obstrução de provas na primeira das 28 mortes cometidas por agentes de segurança durante a Operação Escudo na Baixada Santista. Os dois policiais denunciados fugiram do dever da função e agiram como perigosos criminosos. Assim, o Ministério Público de São Paulo descreveu a ação dos PMs que resultou na morte de Fábio Oliveira Ferreira, a primeira das 28, em supostos confrontos com a polícia durante a Operação Escudo na Baixada Santista no ano passado. O rapaz já estava rendido quando foi atingido por três tiros disparados pelo capitão Marcos Correia de Moraes Verardini. Já com o homem caído, o cabo Ivan Pereira da Silva teria feito mais dois disparos. A Operação Escudo é apontada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como uma das razões para o aumento de 20% nas mortes decorrentes de intervenção policial em São Paulo em 2023. A outra explicação para o aumento da letalidade na PM paulista está naquelas que, por definição, deveriam coibir os excessos, as câmeras colocadas nos uniformes dos PMs. O problema, segundo o especialista, é que o governo Tarcísio de Freitas faz um discurso dúbio que não coloca a redução da letalidade como um objetivo de Estado. Não fica uma mensagem clara e objetiva sobre o apoio ao programa de manutenção das câmeras corporais. O que a gente viu ao longo de 2023 foram mensagens muitas vezes descasadas, ora pondo em xeque, ora reforçando. O especialista lembra que uma investigação séria dos casos coíbe excessos. A gente precisa fortalecer os mecanismos da polícia judiciária, da polícia que investiga todos os casos e também das instituições que fazem o controle externo da atividade policial, do Ministério Público. As mortes em decorrência de intervenção policial são uma chaga nacional. Ao longo de 2023, exatamente 6.393 mortes foram classificadas assim. No Distrito Federal, em mais três estados, os índices aumentaram em um ano. Que respostas dar às famílias, como a de Matias Menezes Cavicchioli, de 24 anos. O ajudante de pedreiro foi morto por um PM na Zona Sul de São Paulo em novembro. Com as mãos para o alto, ele foi baleado na barriga. Eles falavam para mim que na abordagem a arma disparou sem querer. Você não acreditou nisso? Eu não acredito. Eu não acredito. O policial foi preso, mas solto antes mesmo do corpo de Matias ser enterrado. Além da dor, sobrou o gosto amargo, deixado pela impunidade. Eles atuaram como bandido. Meu irmão era um trabalhador. Ele morreu com o pé todo rachado de trabalhar com cimento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que A denúncia do Ministério Público, citada na reportagem, também é alvo de apuração pelas corregidorias das polícias. Sobre o aumento de mortes em ações policiais, informou que investe permanentemente na capacitação do efetivo e também na aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo para reduzir a letalidade. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.